Boa tarde, nobres colegas, senhoras deputados e deputadas. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 1583-2019, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que torna obrigatória a aplicação do questionário M-CHAT para a realização de rastreamento de sinais precoces do autismo durante atendimentos em unidades de saúde públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de saúde favorável com as emendas da CCJ e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Rosana Félix, doutor Deodalto e Carlos Macedo. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, nobre deputado amigo doutor Serginho. Sr. Presidente, boa tarde. Parecer favorável às emendas nº 2 e 3, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas nº 1 e 4, contrário às demais emendas, concluindo por substitutiva. Pedindo forma final de redação, Sr. Presidente. Obrigado, doutor Serginho. Para emitir pareceres pela comissão de Assuntos... Presidente. Deputado Luiz Paulo. Seguinte, V. Exª, sabe que a gente debateu o projeto intensamente. E produzimos algumas emendas. Acredito que a relatoria tenha superado as contradições que existiam. Então, eu queria só solicitar ao relator que lesse o substitutivo para ser público. Doutor Serginho. Quer que leia o substitutivo na íntegra? Sim, né? Quatro artigos que o doutor Luiz Paulo pediu. Só um minuto, deputado, por favor. Artigo 1º. As unidades de saúde públicas e privadas em todo o Estado do Rio de Janeiro deverão utilizar e aplicar o questionário M-Chat para prever o rastreamento de sinais precoces do autismo. Parágrafo 1º. O questionário M-Chat deverá ser aplicado às crianças entre 16 e 30 meses com a finalidade de obter um diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista. Parágrafo 2º. A aplicação do questionário M-Chat prevista nesta lei não exclui a utilização de teste diverso, mas adequado ao caso, conforme avaliação médica. Artigo 2º. Com o diagnóstico positivo oriundo do rastreamento de sinais precoces de autismo de que trata a presente lei, as famílias serão aconselhadas a procurar os devidos serviços especializados de medicina para avaliar o referido diagnóstico, utilizando outras metodologias visando rastreamento e devido monitoramento dos casos em investigação. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Saúde, regulamentar a presente lei em todos os aspectos necessários para sua efetiva aplicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Por nada. Obrigado, querido doutor Serginho. Para emitir parecer, pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, nosso presidente da comissão, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer, pela Comissão da Saúde, presidente e deputado Tandviere. Presidente, boa tarde. Esse projeto tem duas características que o tornam muito importante. Muito importante. Primeiro, é que ele tem uma aplicação muito fácil por qualquer trabalhador da área da saúde e que evita que essas crianças... Hoje, a gente tem uma fila de quase 9 mil crianças aguardando uma consulta com o neuropediatra. A gente faz com que essas crianças que passem por esse teste, que elas possam ser encaminhadas diretamente para um centro de tratamento ao autismo, ao invés de ficar aguardando por meses e até anos uma consulta com o neuropediatra. E o segundo é o custo, presidente. Esse teste não implica nenhum custo novo para o Poder Executivo, o que garante a legitimidade desse projeto. Então, o parecer da comissão de saúde é favorável acompanhando a CCJ. Muito obrigado, deputado Tandviere. Para emitir parecer, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, primeiro parabenizá-lo pela proposta, destacar a importância da detecção de possibilidades do autismo em determinadas faixas etárias, possibilitando melhor acompanhamento e produção de ensino para melhor desenvolvimento futuro dessas pessoas, dessas crianças, meninos ou meninas. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, conforme a final. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. A senhora Renata Souza, pela ordem. Senhor presidente, gostaria de dizer que hoje foi uma manhã muito difícil para nós, que nos comprometemos com a vida. perdemos o nosso querido David Miranda, foi deputado federal, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro. E a gente sente aí, com muito pesar, a perda desse querido amigo, que era cria da favela do Jacarezinho, que construiu toda a sua luta em defesa da população LGBTQIA+, em defesa dos pobres pretos de favela e periferia. Então, fica aqui o nosso abraço ao Glenn e aos filhos do David Miranda, que nos deixou, lamentavelmente, tão cedo. E gostaria também, senhor presidente, de aproveitar o ensejo também, lamentar a morte da nossa rainha do rock, Rita Lee, que também nos deixou no dia de hoje. Então, é evidente que hoje é um dia de muito lamento, de muita tristeza, mas, por isso, senhor presidente, gostaria de solicitar, em memória de David Miranda e Rita Lee, um minuto de silêncio dessa Casa de Leis da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Deputada Renata, grande observação. Vai dar um minuto? Quer falar antes de um minuto? Poderia falar, senhor presidente, queria fazer um registro aqui, até para que, concha dos anais desta casa, hoje a gente tem a presença aqui de um servidor, amigo meu, chamado André, apelidado por Gugu, uma pessoa que desenvolve um projeto social fantástico na cidade de Cabo Frio. E, há pouco mais de dois meses atrás, ele sofreu um grave acidente, quase perdeu sua vida e perdeu uma perna, sua perna esquerda. E ele poderia estar de licença médica e, mostrando a força daqueles que buscam transformar a vida das pessoas, ele fez questão de antecipar a sua licença médica para vir trabalhar nesta casa. Então, gostaria de registrar a minha moção e todas as honras a essa pessoa que tem buscado mudar muito a vida dos outros. Deputado Flávio Serafini. Presidente, gostaria de pedir a vossa excelência para incluir, no minuto de silêncio, a Rita Lee, o David Miranda, também o senhor João Moraes. João Moraes foi um fotógrafo que era usuário da rede de saúde mental e que participava muito ativamente dos movimentos da luta antimanicomial. Era um membro assíduo aqui da nossa frente parlamentar, já era conhecido aqui dos seguranças, já era conhecido aqui da casa, porque toda semana ele vinha nos visitar. Infelizmente, o senhor João Moraes veio a falecer na sexta-feira, o enterro foi hoje pela manhã. E é um parceiro de lutas, um parceiro dessa casa na luta antimanicomial. Eu gostaria, então, de pedir que fosse incluído aí nesse minuto de silêncio também o senhor João Moraes. Com certeza, deputado Serafini, deferido, pedido de vossa excelência. Deputado Fred Pacheco. Pela ordem, presidente. Antes do nosso minuto de silêncio, eu gostaria mais uma vez de voltar ao projeto em questão, presidente Bacelar, e lhe dar mais uma vez os parabéns sobre esta iniciativa. Eu havia, inclusive, solicitado a coautoria do projeto, a vossa excelência, que fui prontamente atendido, mas, como ele é de 2019, eu não posso ser coautor. Mas me sinto com o coração já atendido como coautor desse projeto. Mais uma vez, eu entendo que informação e conhecimento é que traz luz à sociedade. Portanto, muitas pessoas vão ser beneficiadas, crianças vão ser beneficiadas, porque, de fato, a informação, o conhecimento, o acesso ao melhor diagnóstico é que traz melhores soluções para que estas pessoas com autismo tenham uma melhor qualidade de vida. Então, mais uma vez, gostaria de saudar a vossa excelência pela brilhante iniciativa deste projeto de lei. Então, em voto já, coloco aqui meu voto favorável ao projeto. Presidente. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Tia Ju, quer fazer uso da palavra? Tia Ju. Vem aí. Dá tempo de eu não ter que descer aqui. Vou aproveitar e falar aqui de cima mesmo. Primeiro, parabenizar a vossa excelência pela belíssima iniciativa desse projeto de lei 1583 de 2019 e dizer que nós recebemos todos os deputados, o e-mail foi para todos os deputados, deputada Marta Rocha, da Defensoria, elogiando a iniciativa de vossa excelência. É muito bom ter o olhar também da Defensoria para esses projetos. E a iniciativa e a proposta de vossa excelência foi muito aplaudida pela Defensoria Pública, que é esse órgão que a gente sabe que tem que ter um olhar e é quem se disponibiliza e está ali constituído para atender aqueles que mais precisam. Então, eu queria fazer esse registro desse e-mail que foi enviado, a nota técnica, para todos os deputados e deputadas e dizer da alegria de ver a Defensoria aplaudindo também a iniciativa de vossa excelência nesse projeto que obriga na aplicação de questionário M-Chat para a realização do rastreamento de sinais precoces do autismo. Quanto mais cedo for detectado, mais qualidade de vida essas crianças terão, não é, deputado Ottoni de Paula? Então, parabéns, presidente. E a gente fica muito feliz de estar aprovando hoje. O meu voto é favorável. Obrigado, tia Jô. Deputado Ottoni de Paula, pai. Da mesma forma, não é, fazer coro aos colegas que estão parabenizando vossa excelência, haja visto que o senhor sabe do trabalho que o meu filho, doutor Renato de Paula, desenvolve na Secretaria de Esporte, que tem um trabalho ali voltado para PCDs e ele é seu admirador e com certeza também está aplaudindo essa sua iniciativa, tá? Então, parabéns. E para não perder a carona, eu já estive lá, tá? Mas ele disse que é bom que estejamos juntos. Não me deixe sozinho. Afinal, o senhor não pode perecer. Renatinha, atendendo o seu pedido e ao pedido do deputado Flávio Serafim, está deferido o minuto de silêncio para as três homenagens citadas. Obrigado. 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 aqui para parabenizá-lo. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Carla Machado, pelo carinho. Deputado Luiz. Anuncio. Em regime de prioridade em discussão prévia primeiro dia, projeto de lei número 749 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 8 de 2023, que dispõe sob as diretrizes para elaboração da lei de orçamento anual de 2024 e da outras providências. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relator deputado André Corrêa. Tem discussão para discutir, deputado Luiz Paulo. Nota sua. Nota. Um. Pode falar, deputado, por favor, desculpe. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, na semana passada, a Comissão de Orçamento se reuniu primeiro para a audiência pública, para se discutir os números do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2024. E, como sabe bem vossa excelência, o projeto de lei da diretriz orçamentária apresenta as projeções também de receitas e despesas para o próximo treino. Então, 24, 25 e 26. primeiro teve a apresentação do secretário de Fazenda sobre o comportamento da receita em 23. E, posteriori, a posteriori, teve a exposição do secretário de Planejamento, Nelson Rocha, sobre a LDO especificamente. e o que se observou, senhor presidente, que a previsão do orçamento de 2023, 2023, aprovada nessa Casa, adicionou recursos a maior no orçamento oficial encaminhado pelo chefe do Executivo. E por que o fez? Porque, no ano de 2022, nós fomos duramente atingidos, senhor presidente, pelas leis complementares 192 e 194, que passaram a vigorar em 1º de julho de 2022, exatamente no semestre eleitoral, onde as alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis, que estavam nas faixas dos 30 pontos percentuais, foram reduzidas para 18 pontos percentuais no meio do período legislativo e no meio do orçamento de 2023. com essas decisões, o Poder Executivo, deputado Ruas, perdeu aproximadamente em seis meses 4,5 bilhões de reais e por via de consequência os municípios que o senhor defende perderam os 25% função da arrecadação de cada um deles. Dito isso, senhor presidente, quando essa casa fez o orçamento de 2023, imaginou que essa questão fosse rapidamente superada ainda em 2023 e até agora não foi nem o será, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu como bem essencial energia telecomunicações e dos combustíveis óleo diesel e quer haver querosene de aviação e não reconheceu como bem essencial a gasolina. De outro lado, o ministro Haddad se reuniu com os governadores porque nas leis complementares 192, 194, o montante que a União teria que ressarcir por seis meses todas as unidades federativas chegaria na ordem de 42 bilhões de reais. E o ministro Haddad chegou a um bom entendimento para a União, não para os Estados, de deixar tudo na ordem de 20 bilhões de reais, dos quais o Rio de Janeiro receberá somente 3,6 bilhões de reais. Assim mesmo, pago, repassado ao Estado, no sistema Casa Bahia. Perdemos de uma vez só e vai ser o repasse em três anos, numa média de um bilhão e duzentos por ano, com pequenas variações. Mas o senhor acha que esse dinheiro virá? Não, porque será abatido do pagamento da dívida. E com juros extorsivos, juros de agiota, que nós pagamos a dívida da União, nós nunca sairemos desse buraco, porque de 97 a 2012, deputado Ruas, nós pagamos a correção monetária pelo IGPDI, mas juros de 6% ao ano. E de janeiro de 13 até a presente data, o IPCA mais 4 pontos percentuais ou a taxa Selic de 13,75, o que for menor. Então, estamos num buraco, então, o que aconteceu com a 2023? A expectativa de entrada desses recursos só vai ocorrer na ordem de 1 bilhão e 200. Vai ocorrer, ainda não ocorreu, assim mesmo compensando o pagamento do serviço da dívida. Quanto à gasolina, não terá mais um percentual. O CONFAS fez um convênio, convênio número 15, agora, de março de 23, março-abril de 23, estipulando que os estados, no máximo, poderão cobrar 1,22 reais por litro. O imposto não pode ultrapassar isso, que seria, na ordem de grandeza, um malíquota, só com maior de grandeza, porque o preço do combustível varia todo dia, na ordem de 23 pontos percentuais. e isso só vai vigorar a partir de 1º de julho deste ano. E aí nós poderemos, quiçá, arrecadar mais um bilhão de reais. Dito isso tudo, o orçamento do Estado, entre o número do orçamento e o número real, vai ficar abaixo na ordem de 8 bilhões de reais. Essa é a receita de 23. A receita de 24, senhor presidente, é difícil discutir LDO em apenas de 10 minutos. As receitas e despesas da LDO para 2024 registram que a despesa é maior que a receita, 3,6 bilhões de reais em 24. Em 25, a despesa é maior que a receita, 6,2 bilhões de reais e em 2006, a receita é maior que a despesa, 8,5 bilhões de reais. Evidencia-se, senhor presidente, que são estimativas, são projeções, podem ocorrer ou não, mas é um horizonte muito duro e difícil doutor Serginho, muito duro e difícil, tanto para o Estado quanto para os municípios. Por isso, senhor presidente, é que eu insisto em afirmar, nós estamos no regime de recuperação fiscal, que vai durar nove anos até 2031 e daqui a nove anos com a dívida que o Estado tem com a União, na ordem de 138 bilhões de reais, reajustando para pagamento do serviço da dívida pelo GPI mais seis pontos percentuais ou pelo IPCA mais quatro pontos percentuais, daqui a nove anos, nós estaremos mortos e enterrados porque não tem saída para vencer esses juros e não tem porquê, porque nos ensina a economia, senhor presidente, que um país ou um Estado quando toma empréstimos vultosos em que os juros é maior que o crescimento econômico, o país ou o Estado perde a sua soberania e o que nós estamos fazendo é perder a nossa soberania e porquê? Porque o PIB brasileiro nos últimos 25 anos cresceu somente em média 2,14% os juros médios ponderados do GPDI mais 6 com IPCA mais 4 é 5,2 então nós estamos pagando de juros 2,34 vezes o crescimento do PIB do Estado com com todo prazer deputado Luiz Paulo eu acho que é importante a gente sempre falar o senhor tocou num ponto muito sensível para o nosso Estado que é a questão da soberania e eu sei que o senhor acompanhou esses cálculos em outras comissões no passado eu acho que é sempre bom a gente falar isso o senhor pode dizer para o plenário quanto que o Estado do Rio deixou de arrecadar por conta da lei Candir que impediu que nós pudéssemos cobrar ICMS sobre produtos e serviços de exportação ao longo dos últimos 25 anos senhor presidente eu senhor presidente não senhor deputado que fez uma parte se vossa excelência desejar eu lhe encaminho um acumulado não dos últimos 25 porque a lei Candir foi promulgada em 1996 e entrou em vigor praticamente em 97 posso te dar um acumulado até 22 mas para o senhor ter um balizamento no ano de 22 se tivéssemos cobrando a lei Candir alocando sobre o volume de produto exportado multiplicado pelo preço do barril Brent vezes uma alíquota média de 13 pontos percentuais de ICMS nós teríamos arrecadado só por esse efeito destrutivo da lei Candir 8 bilhões de reais 8 bilhões de reais somente em um ano então respondendo a sua questão e concluindo senhor presidente é necessário fundamental que nesse momento histórico que o presidente da república venha público corretamente e diz que 13,75 de taxa selic é insuportável para uma nação e é verdade o é mas taxa selic é a soma da atualização monetária com o juro real hoje a inflação gira em torno de 6 pontos percentuais 13,75 menos 6 pontos percentuais é uma taxa de juro real de 7,75 e o presidente da república se rebela contra ela e é justo que se rebele ao mesmo tempo se nós estamos pagando hoje a ponderação de juros reais entre 6 e 4 que dá uma ponderação de 5,52 se eu somar com a inflação de 6 dá uma taxa selic de 11,5 que também é exorbitante então pelo mesmo raciocínio é hora das unidades federativas principalmente do sul-sudeste e por uma mesa de negociação porque também se os estados e municípios do sul-sudeste fenecerem fenece o Brasil inteiro porque quase 80% do que a União arrecada nasce no sul-sudeste muito obrigado senhor presidente para discutir deputada renata souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados nós estamos aqui discutindo a lei de diretrizes orçamentárias para 2024 essa é uma peça orçamentária sobre a qual nós teremos a elaboração da lei orçamentária anual de 2024 precisamos dizer que esse primeiro ano do governo existe evidentemente um descasamento da LDO com o plano plurianual que por óbvio de acordo com o ciclo orçamentário nós deveríamos analisar primeiro o plano plurianual e depois a LDO mas façamos justiça essa não é uma realidade só do Rio de Janeiro a gente tem vários outros entes governamentais fazendo esse tipo de situação justamente porque estamos aí pré colapso e abismo fiscal e orçamentário no Rio de Janeiro muito nos preocupou a reunião que fizemos na audiência pública que fizemos na comissão de orçamento onde pudemos ouvir ali os secretários da Casa Civil e também de planejamento que apresentaram toda uma situação de pré-calamidade no orçamento e nas finanças públicas do governo do estado e aí a gente precisa apontar para algumas coisas que são essenciais e iniciativas dessa Casa nós temos aí a criação pela Constituição Estadual do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social o PEDES no rol dos orçamentos é um plano que precede também o PPA com a duração de oito anos devendo ser revisitado a cada quatro anos nesse sentido já tivemos também na comissão de orçamento como acabei de dizer aqui a audiência de apresentação do PEDES feita pela Secretaria também de Planejamento então isso consegue fazer que o ciclo orçamentário seja apresentado com mais concretude para que a gente possa avaliar e fiscalizar em agosto desse ano e aí a gente precisa concluir um importante indício a LDO de 2024 será restrita às emendas do texto da lei visto que as metas e prioridades discutiremos mais à frente junto com o PEDES o PPA e a LOA mesmo assim é super importante trazer elementos contidos na LDO de 2024 e abordados na última audiência pública da comissão de orçamento dessa casa com a presença dos secretários de fazenda e planejamento os números apontam que o quadro fiscal do estado do Rio de Janeiro está em alerta em alerta porque está na beira de um precipício porque a previsão para os próximos três anos é de déficit no orçamento ou seja teremos uma arrecadação menor que as despesas hoje estamos com um orçamento contingenciado ou seja congelado em 15 bilhões isso representa falta de investimentos necessários para a educação para a saúde para a produção de emprego e renda para ações para coibir toda uma situação de maior miserabilidade e pobreza no estado do Rio de Janeiro isso demonstra os prejuízos que teremos também com esse congelamento dos investimentos em cerca de 15 bilhões nas palavras do governo essa crise que se aproxima tem nome e sobrenome regime de recuperação fiscal isso deputado Flávio Serafini que nós no ano que foi votado nesta casa o regime de recuperação fiscal fomos contra porque era um regime extremamente danoso para o estado do Rio de Janeiro e que se torna refém do governo federal e o governo na época federal demonstrava pouco compromisso com as finanças do estado do Rio de Janeiro e com a sua situação fiscal então votamos aqui nessa casa com o nosso voto contrário que fique registrado um regime de recuperação fiscal que tornou o Rio de Janeiro refém do governo federal isso dito é importante também trazer elementos que é por conta do próprio governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro que entramos nesse regime de recuperação fiscal completamente danoso ao orçamento do estado e foram quatro anos desse mesmo governo que hoje está mostrando e falando nas audiências públicas que está num pré-colapso financeiro e orçamentário no estado do Rio de Janeiro que apoiou lá atrás o mesmo regime de recuperação fiscal então na verdade o governo do estado está bebendo da sua própria água envenenada e aí por que fazer uma alução à água a gente precisa falar que a privatização da SEDAI também representou não só uma possibilidade de aumento das finanças do Rio de Janeiro com cerca com a injeção de 22 bilhões mas é evidente que isso não serviu para um prolongamento de uma tranquilidade orçamentária e fiscal no estado do Rio de Janeiro e aí esse regime de recuperação fiscal em uma das imposições a gente precisa lembrar era justamente a privatização da SEDAI então hoje a gente está num regime de agiotagem institucional é isso que representa não tem outra palavra e aí está na LDO escrita em 2031 devemos pagar de serviços da dívida quase 20 bilhões sabe o que isso significa? é mais que o dobro do orçamento da saúde do estado do Rio de Janeiro então se você tem problemas de acesso à saúde no Rio de Janeiro você terá ainda mais porque a dívida dobrando corresponde àquilo que a gente poderia estar investindo em saúde pública então com o regime tivemos a implementação do teto de gastos o que isso significa? vamos lá de novo restringiu o investimento porque investimento em saúde educação e assistência social não é gasto é investimento então tivemos o teto de gasto a redução dos direitos dos servidores públicos a venda a concessão da CEDAI que eu já disse aqui e agora a gente até faz outra pergunta cadê o dinheiro da CEDAI? cadê o dinheiro os 22 bilhões impostos para execução nesse ano? a gente precisa que essas contas estejam saneadas transparentes e aí importantíssimo dizer que na LDO temos também a previsão de renúncia de receita ou seja o volume de benefícios fiscais colocados no Rio de Janeiro onde o governo concede para 2024 serão de 21.9 bilhões e em 2025 será um montante de 22.8 bilhões e em 2026 23.7 bilhões ou seja o governo do estado do Rio de Janeiro deixará de arrecadar porque deu benefícios fiscais e que não compromete nenhuma contrapartida dadas a esses que são beneficiários fiscais hoje no estado do Rio de Janeiro isso é seríssimo são valores crescentes que por incrível que pareça no regime de recuperação fiscal há dispositivos que tornam obrigatória a redução e que pelo menos 20% pelo menos 20% desses benefícios e aí ainda na audiência pública da comissão de orçamento eu fiz alguns questionamentos sobre os quais o governo inclusive fez promessas de campanha são eles vai pagar a segunda parcela de recomposição salarial para os servidores e para as servidoras uma outra pergunta o piso nacional do ministro do magistério que foi promessa de campanha do governador vamos lembrar vai ser pago esse ano e também será que o governador do estado vai enviar para esta casa o reajuste do salário mínimo estadual que desde 2019 não é reajustado essas são perguntas e não menos importante o piso da enfermagem queremos saber se aquelas promessas de campanha do governo Cláudio Castro serão efetuadas nesse ano e aí fica evidente que lá na audiência as respostas não foram satisfatórias diante dos secretários do governo que ali estavam então nesse sentido é importante dizer que nós vamos apresentar emendas para a LDO para confrontar qualquer tipo de austeridade qualquer tipo de prejuízo para a população do estado do Rio de Janeiro inclusive buscando enfrentar a extrema pobreza a fome a miserabilidade que tem aumentado de maneira inconsequente no estado do Rio de Janeiro aqui falamos e repetimos de acordo com os dados da rede Pensam estão no Rio de Janeiro hoje 10% dos famintos de todo o Brasil e isso demonstra o quanto que o regime de austeridade e quanto que a gente deixou de reconhecer a importância de programas feitos por essa própria casa e aí a gente precisa lembrar de novo saiu daqui a criação do Super RJ o principal programa de transferência e distribuição de renda do estado do Rio de Janeiro e que hoje encontra percalços importantes nos atrasos cotidianos e mensalmente nessa remessa de recursos para a população em extrema miséria e pobreza a gente tem aqui também o fundo soberano que foi um debate que essa casa fez justamente para que a gente pudesse falar dos recursos excedentes da previsão de arrecadação dos royalties do petróleo que visava inclusive amortecer eventuais crises no preço do barril do petróleo então a gente fez esses debates aqui nessa casa e aí é importante dizer que a inclusão do PEDES como já disse aqui na constituição estadual que obrigou o governo a criar esse plano de desenvolvimento econômico e social para o estado do Rio de Janeiro ou seja precisamos que a prioridade orçamentária esteja para a superação das desigualdades sociais para a superação da extrema pobreza e da miséria superação da fome mas não só isso precisamos também que os recursos sejam empenhados de maneira concreta em investimentos em educação em saúde de qualidade e assistência social importante também dizer que além dos pobres terem que estar prioritariamente no orçamento do estado a gente espera que as mulheres também sejam priorizadas no orçamento do estado afinal de contas depois que fomos olhar e com vistas do que a gente já viveu na discussão orçamentária do último ano a gente teve uma redução sensível do orçamento para a política para mulheres e isso tem um resultado concreto querida deputada para concluir por favor quanto do tempo obrigado meu amor concluindo então a gente teve um um sentimento uma situação sensível na redução dos recursos que deveriam ser destinados para a política de mulheres porque a gente teve um esgarçamento da rede de proteção a essas mulheres no estado do Rio de Janeiro e não à toa nesta semana semana do dia das mães a gente teve três mulheres vítimas de feminicídio em 24 horas o Rio de Janeiro hoje é o segundo estado com mais violência contra a mulher e feminicídios isso significa que a mulher e as políticas para as mulheres precisam ter prioridade orçamentária então nesse sentido deixar aqui o meu lamento a essas famílias enlutadas pela violência machista e os feminicídios levaram essas famílias mulheres mães que deixaram seus filhos órfãos então a gente precisa de superação das desigualdades sociais em especial as desigualdades de gênero raça e classe no nosso estado apostando no emprego e renda e apostando no orçamento onde o pobre a mulher a população lgbtqia a mais aqueles que vivem na favela e na periferia tenham prioridade muito obrigada senhor presidente muito obrigado deputada renata souza para discutir deputada deputado inscrito douglas ruas por favor senhor presidente eu queria fazer um encaminhamento pela liderança do pl favorável a ldo apresentada pelo poder executivo e ressaltar aqui presidente que nós tivemos oportunidade na comissão de finanças e orçamento sobre a presidência do deputado andré correia quem eu parabenizo pela condução de chegar a um consenso de que o poder executivo está sendo bem transparente apresentando nessa casa os números que são de fato preocupantes como o nosso deputado Luiz Paulo aqui bem colocou mas eu quero fazer coro senhor presidente junto ao governador Cláudio Castro da urgência que nós temos de buscar junto ao governo federal a repactuação do regime de recuperação fiscal tendo em vista que esse regime foi pactuado sob uma determinada condição que o próprio governo federal com a lei 192 e 194 alterou depois impondo ao governo do estado uma perda significativa de receita então por conta disso se faz necessário que o governo federal sente a mesa com o governo do estado e faça uma repactuação do regime de recuperação muito obrigado presidente obrigado deputado Douglas rua deputada inscrita para discutir deputada élica taquimoto por favor boa tarde presidente obrigada boa tarde nobres colegas queria dizer o seguinte que a ldo é a primeira mensagem do governo do estado a casa nessa sessão legislativa e como todos sabem o orçamento é uma discussão extremamente relevante como estamos vendo aqui hoje e fui quero dizer também que eu fui muito contemplada pela fala dos deputados que me antecederam e eu falo denomina aqui principalmente Luiz Paulo e a deputada Renata Souza o nosso estado vem como a gente está sabendo numa história recente passando por um relevante e limitador processo de restrição de investimentos públicos trazendo ao cotidiano do cidadão fluminense graves enfrentamentos seja no acesso a políticas públicas de saúde e educação de qualidade infraestrutura e oferta de postos de trabalhos que possam lhes proporcionar qualidade de vida o LDO de 2024 como apontado aqui em seus demonstrativos sinaliza que esse cenário tende a ser mais tenebroso no próximo triênio consequência da projeção de déficits crescentes entre os anos 2024 2025 e 2026 e eu não posso deixar de mencionar que a política de juros implementada atualmente pelo Banco Central é um dos maiores entraves ao desenvolvimento do país e consequentemente no nosso estado do Rio de Janeiro a taxa selic que está em 13.75% desincentiva por completo a produção os investimentos e o consumo ao encarecer absurdamente o custo de captação de financiamentos e empréstimos é uma aberração no mundo de hoje quem está falando isso agora não sou eu a aberração do mundo de hoje foi um termo utilizado para a taxa selic do prêmio nobre de economia então a expectativa de da arrecadação projetada sinaliza que esse desequilíbrio decorre da queda recorrente de arrecadação do principal tributo o ICMS que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços em momento pontual ocasionado por mudanças de alíquotas através da lei complementar 194 barra 2022 trazendo essa restrição de arrecadação sobre consumo de combustíveis energia e telecomunicações mas também provocando pela provocado pela contínua desindustrialização do estado do Rio de Janeiro o enfraquecimento dessas cadeias produtivas regionalizadas bom esse desequilíbrio demonstrado nas projeções do PLDO de 2024 mostra a necessidade de aumentar as receitas com o aquecimento da economia local e um incentivo ao poder de compra fomento a políticas de desenvolvimento econômico social e geração de emprego e renda dessa forma o plano estratégico de desenvolvimento pede é de suma importância para essa orientação de políticas de desenvolvimento econômico e social que para sua viabilidade ser sustentável a médio e longo prazo deverão estar aliadas uma política de valorização do setor produtivo contemplando uma política continuada que garanta a reposição de perdas inflacionárias não efetivadas nos últimos anos e que possa viabilizar uma capacidade de consumo dos trabalhadores aqui do estado do Rio de Janeiro então se a gente tem como meta e prioridades por uma indústria moderna e de baixo carbono a gente precisa pavimentar o caminho agora investindo em educação investindo em ciência em tecnologia e inovação é imprescindível então o pagamento do piso salarial aos professores da nossa rede se a gente quer um complexo industrial da saúde a gente tem que pagar o piso da categoria da enfermagem que esteve na linha de frente nos momentos mais duros que a gente passou na pandemia como a gente viu muito bem se a gente quer um estado do Rio de Janeiro desenvolvido a gente precisa garantir o salário mínimo digno aos trabalhadores e trabalhadoras que hoje recebe um salário congelado desde 2019 vale dizer que eu tenho um projeto de lei protocolado aqui nesta casa que autoriza o governador a reajustar esse salário mínimo do estado do Rio de Janeiro e se a gente quer um estado do Rio de Janeiro economicamente forte e inclusivo a gente deve proporcionar a nossa sociedade um acesso ao consumo e renda consequentemente o aumento da recratação dos cofres públicos então por isso as proposições dessa casa são fundamentais para a gente apontar quais os caminhos o estado do Rio de Janeiro vai percorrer rumo ao desenvolvimento muito obrigado presidente obrigado deputada Élica Dani é porque a deputada Marta está inscrita antes por favor deputada Marta Rocha por favor Boa tarde a todas e todos eu queria antes de iniciar a análise ao PR 749 de 2023 fazer uma referência aqui a perda do nosso querido companheiro David Miranda que hoje estava no PDT e que enfrentou um período muito longo de doença desde agosto do ano passado e cada vez nesse um minuto que foi feito aqui agradecendo ao presidente Rodrigo Bacelar e a iniciativa da deputada Renata Souza eu me lembrei do entusiasmo da alegria com que o David conduzia não só a política mas a sua vida particular nos dando exemplos maravilhosos como a paternidade responsável então David você agora está num lugar mais especial e a gente sabe e é preciso que você saiba que está fazendo muita falta nesse mundo que precisa de tantas transformações eu fiquei assim muito impactada também de ver o inúmero o número expressivo de companheiros que se inscreveram para discutir exatamente as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2024 sem dúvida nenhuma é talvez o projeto de maior relevância ser discutido nessa casa portanto que bom que diversos partidos estejam aqui para discutir e quando a gente pensa no orçamento essa análise ela não pode ser limitada ao ano de 2023 ou ao ano de 2024 talvez fosse importante fazer um marco histórico e esse marco histórico passa pelo ano de 2014 e tem o seu ápice no ano de 2017 em 2014 porque o Brasil teve instalada uma crise econômica que se refletiu de um modo muito contundente no estado do Rio de Janeiro e no ano de 2017 exatamente em razão da grave crise financeira que passou o nosso estado que culminou com a adesão ao regime de recuperação fiscal só para a gente ter uma ideia entre 2014 e 2017 o crescimento médio anual da arrecadação fluminense alcançou em torno de 3,2% enquanto isso a inflação média desse período foi de 6,58% o que mostra o tamanho do desafio e o que levou o estado do Rio de Janeiro a adesão ao regime de recuperação fiscal nacional nesse período a única ressalva que nós podemos fazer da energia financeira do nosso estado era a passa exatamente ao ano de 2021 e alguns fatores contribuíram para esse bom desempenho da arrecadação tributária do estado do Rio de Janeiro primeiro a recuperação econômica em relação ao ano anterior ao ano de 2020 um ano muito difícil no Brasil em que perdemos mais de 700 mil vidas mas a partir de 2021 a normalidade começa a ser instituída e a gente tem que dar o destaque aqui a questão das campanhas e o aumento gradual da vacinação por outro lado há uma magnitude nos preços relativos à incidência do ICMS tanto no petróleo quanto aos derivados do petróleo e a energia e também um programa estabelecido aqui pelo governo do estado do Rio de Janeiro que foi o parcelamento dos créditos tributários que influenciou de uma forma muito presente os recursos relacionados ao ICMS no ano de 2021 em 2022 a partir de julho e agosto já pensando na lei complementar 194 de 2022 que já foi debatida aqui pelo deputado Luiz Paulo a gente começa a ter o impacto negativo com a redução do ICMS e no que se refere aos combustíveis a energia elétrica e ao transporte coletivo que foram considerados bens essenciais então a gente tem uma queda nominal que foi verificada em 2022 na medida que reduziu as alíquotas do ICMS ao teto de 17 e 18% e esse impacto não foi maior porque a lei complementar 194 de 2022 ela passa a valer apenas a partir do segundo semestre esse impacto a gente já está sentindo agora no exercício de 2023 é só para a gente ter um olhar que foi um olhar que eu procurei ter com dois impostos que são de relevância nas finanças do nosso estado seja o ICMS ou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza nesses dois impostos a gente vai verificar uma variação negativa do ICMS em mais de 6% e no Fundo Estadual de Combate à Pobreza o impacto negativo de mais de 11% no que se refere ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza que foi criado pela lei complementar ele também vai sofrer os impactos da lei complementar 194 de 2022 lembrando que temos uma lei de 2020 que estende o Fundo Estadual de Combate à Pobreza até o mês de dezembro de 2023 esse fundo ele tem uma característica transitória ele surge em 2022 perdão em 2002 e ele é renovado mas não há um padrão dessa renovação nós já tivemos uma renovação por dois anos por três anos por quatro anos e esperamos que a partir de 2023 a gente tenha aí também a renovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza a economia do nosso estado ela tem como base ela está sedimentada num braço que é o braço dos royals e da participação especial comparando o que foi apresentado na mensagem do executivo a gente tem em 2023 a arrecadação em torno de 29 bilhões e em 2024 um decréscimo dessa arrecadação no valor de 24 bilhões o que vai importar numa redução de 18,9% atuais acredita-se sim que a arrecadação chegue a 20 bilhões mas essa arrecadação era pautada por indicadores para os quais o estado do Rio de Janeiro nem nenhum outro ente federativo tem qualquer tipo de inserção seja no valor do barril do petróleo que recentemente o valor era de 100 dólares o barril hoje a previsão é de 81 dólares por barril o impacto do câmbio e aí a gente a previsão que foi feita ela dá conta num valor cambial de 5,28 hoje por exemplo o valor do câmbio do dólar está entre 5,02 então na verdade nós não temos a ingerência sobre os critérios dessa arrecadação porque eles são pautados em valores que fogem a atuação do poder executivo do ente federativo por outro lado a questão dos royalties a gente tem que se lembrar que a lei 12.734 de 2012 ela estabelece uma redução média na parcela do estado do Rio de Janeiro que deixa de receber 26% e passa para receber 20% e lembrando também que a cota parte dos estados nas participações especiais no caso específico do estado do Rio de Janeiro sai de 40% para 20% a situação não é mais tenebrosa porque há no Supremo Tribunal Federal o estado do Rio de Janeiro aciona o Supremo Tribunal Federal e essa decisão se encontra suspensa por ordem da ministra Carmen Lúcia mas que a qualquer momento ela pode ser também decidida nos termos da previsão da lei do ano de 2012 acho que é importante a gente falar aqui da despesa e reconheço que o governo do estado tem um compromisso na manutenção das políticas públicas reconheço que o governo do estado fez gestos de valorização do servidor mas também é preciso que se diga aqui que o ajuste salarial que foi trabalhado nessa casa na legislatura passada a segunda parcela não foi paga e nós ingressamos no Tribunal de Contas do Estado com uma medida e hoje termina o prazo do governador de esclarecer o porquê não pagou a segunda parcela e quais são qual é o procedimento que ele pretende adotar para dar cumprimento aquilo que foi costurado nessa casa inclusive com anuência do governo do estado então a gente espera que a partir da manhã exatamente a conselheira Mariana ela diante das agregações apresentadas pelo governo do estado ela então possa decidir quanto ao nosso pedido de uma liminar para que obrigue o governo do estado a pagar essa segunda parcela e também já tendo sido decidida pela conselheira Mariana a partir do nosso pedido na representação ao TCE que o ministério público também fosse acionado para garantir a efetividade do pagamento da segunda parcela e aí fazendo apenas uma comparação entre despesas correntes receitas de capital receitas receita total receita corrente líquida é bom que a gente imagine que a receita total do estado do Rio de Janeiro vai dar conta de 89 milhões e essa esse valor de 2024 é menor comparando os dados de 2023 e os dados de 2022 há uma certa equidade em 2022 87 em 2023 89% aqui se dá destaque também para a dívida consolidada do estado do Rio de Janeiro convido os deputados que iniciam seus mandatos a conhecer o relatório produzido na CPI da dívida pública hoje a dívida está consolidada em 177 bilhões isso quer dizer que são 239% considerando aquilo que é arrecadado a receita corrente líquida e que isso fere a resolução 40 de 2011 do Senado Federal que estabeleceu a partir de 2016 que as dívidas consolidadas líquidas elas não poderiam ser superiores ao que fosse arrecadado a 200% da receita corrente líquida então embora estejamos em regime de recuperação fiscal o caso do estado do Rio de Janeiro se estabeleceu aí medidas para reversão do nível de endividamento do estado a um patamar que é o patamar determinado pela resolução do Senado já para concluir é importante que a gente diga que a receita total bruta do estado é de 123 bilhões 26 bilhões são destinados a transferências a municípios e a transferência do Fundeb que é de extrema relevância mas nós temos aqui também uma despesa total em torno de 100.2 bilhões e um déficit projetado para o ano de 2024 considerando a receita total bruta e as deduções e perdão e a receita e a despesa total um déficit aí de 3.6 bilhões já começando a iniciar aqui a nossa conclusão é importante que a gente tenha em mente que temos uma renúncia de receita no valor de 21.9 bilhões eu estou no meu terceiro mandato e com certeza o deputado Flávio Serafini e a deputada Renata Souza vão se lembrar disso já vou encerrar senhor presidente havia um grande debate nessa casa sobre a questão dos incentivos fiscais e aí há também por parte do regime de recuperação fiscal um indicativo da análise da reconsideração exatamente da questão dos incentivos de os incentivos fiscais e apenas para terminar dizer que a gente aplaude a iniciativa do governo quando fala aqui do plano dos projetos do plano do desenvolvimento econômico social e que a gente espera verdadeiramente que toda essa projeção de receita e de investimento estejam ali definidos algumas ações previstas nesse plano de desenvolvimento econômico social qual seja o complexo da saúde o complexo de petróleo e gás a economia do mar a economia verde e também o complexo do turismo nunca esquecendo de dizer que o estado não tem que ter lucro que o bem-estar social é o bem-estar é a garantia de políticas públicas de qualidade de vida à população fluminense e nunca deixando de dizer que o melhor rosto daquilo que deseja o estado do Rio de Janeiro é a valorização dos servidores públicos e que a gente seja capaz de reconhecer a importância desses servidores muito obrigada obrigado deputada Marta Rocha para discutir deputado Anderson Moraes senhor presidente boa tarde boa tarde demais colegas na assembleia legislativa presidente estamos debatendo aqui um tema super importante aqui do Rio de Janeiro que trata sobre a economia do nosso estado e o futuro dele também mas a gente não tem como falar sobre isso e a gente não retornar ao passado para falar o que aconteceu no Rio de Janeiro para fazer com que o estado hoje esteja no regime de recuperação fiscal nós vivemos aqui um caos muito grande no passado o governo federal era comandado pelo PT todos se lembram 2013 2014 2015 e depois da grande reunião de Sérgio Cabral Eduardo Paes Luiz Inácio Lula da Silva resolveram fazer as Olimpíadas no Rio de Janeiro fazendo aquela festa para gringo ver tapando o sol com a peneira da realidade que encontrava o nosso país na economia naquela ocasião e também o estado do Rio de Janeiro chegando assim em 2017 por bem do estado até para que não houvesse o atraso mais dos funcionários do funcionalismo público para que as crianças pudessem manter as suas merendas na escola que os professores pudessem receber foi assinado ali foi aprovado ali o regime de recuperação fiscal em 2017 já no governo Temer foi a solução que o presidente Temer na ocasião deu ao estado do Rio de Janeiro se eu não me engano para mais dois estados e desde lá para cá infelizmente o Rio de Janeiro vem tentando se reerguer nós passamos um período de pandemia um período muito difícil para a economia do estado do Rio de Janeiro onde naquele momento nós tivemos um governador que ao invés de atender a população ele desviou o recurso público de atendimento matando até assim milhares de pessoas do estado do Rio de Janeiro e graças a Deus a Assembleia Legislativa nós conseguimos tirar esse governador e colocamos o vice-governador que hoje na ocasião é o governador do estado eleito que vem tentando de todas as formas com todas as suas forças reerguer o estado do Rio de Janeiro e tenho visto aqui alguns colegas quererem criticar que o governador no ano passado devido ao combustível estar muito alto o governador fez uma medida que somente beneficiou a população diretamente a população abaixando assim o ICMS dos bens essenciais do nosso estado do nosso estado no que se fala no que se tange com relação a combustível energia elétrica telecomunicações e está sendo crucificado mas eu quero dizer o seguinte eu tenho certeza que a população se você perguntar para a população a população está satisfeita de estar pagando um menor o menor ICMS nesses produtos tendo em vista que o repasso fica direto para a população mas aí presidente eu quero aqui chamar atenção também com relação a hoje o ministério da economia que acabou de incluir o estado do Rio de Janeiro numa lista negra onde dessa forma a partir do momento que o estado do Rio puder receber o recurso da União e quiser por exemplo fazer uma parceria pública privada de uma rodovia ou coisa desse tipo o estado do Rio de Janeiro hoje ele se encontra proibido de fazer porque o ministro o ministro da economia do nosso país que é cursar cursou economia apenas dois meses incluiu o estado do Rio de Janeiro nessa lista negra então assim a gente vê que não existe a vontade do governo federal em ajudar o estado do Rio de Janeiro a partir do momento que o governo federal fica lá brigando falando um monte de baboseira querendo abaixar os juros do nosso país na canetada querendo reclamar do presidente do Banco Central que foi elogiado economicamente pelo mundo inteiro entendeu isso aqui não vai pra frente é muito importante que o governo federal receba o governador que o governo federal trate do Rio de Janeiro independente deles terem perdido a eleição aqui no estado eu acho que não é porque teve um voto dois, dez ou mil que tem que tratar o Rio de Janeiro dessa forma entendeu precisa receber sim o estado do Rio de Janeiro e tratar o estado com dignidade entendeu e eu não vejo isso da parte eu não vejo isso da parte do governo federal hoje por exemplo ficar aí falando aí Campos Neto Campos Neto que Campos Neto não fez que Campos Neto tem que abaixar que fazer fazer isso fazer aquilo o país está precisando de serenidade principalmente no discurso de quem o governa esse país para que a gente possa trazer investimento para cá e a gente sair dessa lama que hoje nós encontramos entendeu mas não existe esse tipo de discurso no governo federal incluir o Rio de Janeiro numa lista negra onde a gente não possa fazer parcerias públicas privadas é uma covardia entendeu você não vê o governo federal fazendo isso nos estados onde eles ganharam a eleição de lavada então presidente só para finalizar é o que vai fazer o estado do Rio de Janeiro o nosso país andar para frente é a gente garantir juridicamente as empresas para que elas possam reinvestir e investir dentro do nosso país como agora exemplo o governo federal está querendo a reestatização da Eletrobras quer dizer qual é o empresário qual é o investidor que vai querer vir aqui para o Brasil depois que uma Eletrobras foi privatizada com autorização do congresso agora vira um governo e querendo a canetada acabar com isso então o que nós precisamos aqui é de uma garantia jurídica para que os investidores possam vir não somente para o estado do Rio de Janeiro mas para todo o Brasil muito obrigado presidente muito obrigado deputado Anderson Moraes para discutir deputada Dani Baup queria tentar aqui lançar luz algumas questões que eu acho importantes muitas delas foram esgotadas pelos colegas que me antecederam e eu vou dispensar portanto as minúcias da LDO que eu espero discutir posteriormente quando nós tivermos a oportunidade de apreciar a lei orçamentária anual e os desdobramentos anteriores queria só pontuar dois ou três aspectos que estão contidos na LDO que são importantes para a gente entender de modo geral a situação crítica do estado do Rio de Janeiro do ponto de vista da sua saúde fiscal e do empenho em despesas que o estado do Rio de Janeiro vem se comprometendo com a apresentação da LDO do ponto de vista do exercício do ano de 2024 as contas apresentadas pelo executivo dão ordem de um resultado primário superavitário ou seja as receitas correntes líquidas e as despesas no cômputo geral chegam numa resultante positiva de cerca de dois bilhões um pouco mais porém o resultado nominal apresentado no bojo da LDO dá conta de um déficit bilionário também cerca de 14 bilhões isso resultado obviamente do acúmulo de uma série de despesas e empenhos sobretudo serviço da dívida pública bom a situação fiscal do rio de janeiro a nobre colega deputada marta rocha deputada renata deputada elica taquimoto pontuaram aspectos importantes e trouxeram números aqui que são esclarecedores nesse sentido é uma situação muito preocupante e calamitosa a gente a gente consciência de que suportou o nosso projeto de receita de recuperação de receita a partir da aposta nos royalties do petróleo numa economia que é instável uma variável inclusive que nós não temos a menor condição de manipular como bem colocou a nobre deputada marta rocha e baseados nisso nós concedemos sucessivamente ao longo de 20 anos e até mais uma série de isenções fiscais renúncias fiscais que impactam negativamente o resultado nominal das contas públicas aqui do estado do rio de janeiro aliado a isso a crise econômica que começa a se apresentar em 2014 que se agudiz em 2017 e que vai culminar no regime de recuperação fiscal com endividamento exorbitante do estado do rio de janeiro a questão ela se torna dramática porque a apresentação do regime de recuperação fiscal ele se deu em marcos muito adversos do ponto de vista do conceito e do papel do estado como promotor do desenvolvimento social econômico e humano ora se o estado tem compromisso de primeira ordem com a atenção às necessidades e às demandas da sua população ele precisa antes de pensar em qualquer plano de estabelecimento de saúde fiscal sanar as demandas reprimidas que aquele estado tem e que a sua população sofre isso é um debate conceitual que nós precisamos enfrentar e entender que a economia dos entes dos agentes econômicos públicos não é nem de longe comparável à economia doméstica e isso também é um ponto um ponto inclusive que a gente precisa debater exaustivamente para poder compreender qual é o papel do parlamento no sentido da intervenção qualificada no orçamento público é claro que tratando-se de ente federado e de acordo com o desenho fiscal da política fiscal e da política monetária do nosso país os estados têm muito pouco a fazer e conseguem intervir muito menos do que o governo federal que tem exclusivamente o controle e o direcionamento da política monetária e o do ajuste ou do desenho da fiscal aqui tanto obviamente para a União e também para os estados mas a gente ainda assim é um ente federado que recebe que é arrecada a partir da contribuição dos cidadãos que aqui vivem que tem o seu domicílio aqui no estado do Rio de Janeiro e portanto pode manipular de certa forma as suas receitas e as suas despesas com a finalidade de atender justamente essas demandas reprimidas o regime de recuperação fiscal parte da lógica de comparação do orçamento doméstico com o orçamento público o que é um erro estrutural de saída nós temos nós somos um ente federado que tem como finalidade atender a população sanar as necessidades dessa população e nós temos mecanismos para aumentar ou diminuir as entradas a receita do estado do Rio de Janeiro e portanto impactar no médio e no longo prazo a nossa capacidade de dispersar despesa através do orçamento público isso é basilar para a gente começar a discutir as questões que estão colocadas aqui o regime de recuperação fiscal ele se baseia na lógica da contenção daquilo que para os neoliberais sobretudo os economistas e os políticos de orientação neoliberais é danoso e se tornou palavra proibitiva ou seja é um regime de recuperação fiscal que tem pavor daquilo que se convencionou chamar de risco fiscal que é o aumento relativo das despesas em comparação à receita a partir disso impõe obrigações ao estado do Rio de Janeiro com a União que é fiadora desse regime de recuperação fiscal que são insanáveis dentro inclusive do plano do período de vigência do próprio regime de recuperação fiscal porque na prática inviabiliza que o estado do Rio de Janeiro utilize os mecanismos necessários à sua disposição para poder garantir o cumprimento das demandas que como eu disse e repito deve ser a orientação final de qualquer estado de qualquer poder executivo o que nós precisamos compreender aqui e eu acho que deve ser o encaminhamento de todas e todos que querem no médio e no longo prazo se verem livres do regime de recuperação fiscal para poder projetar um aumento significativo das despesas com acompanhamento da atenção às demandas reprimidas da população fluminense é justamente aquilo que colocou de forma muito brilhante o querido nobre colega deputado Luiz Paulo são as obrigações com serviço dos juros que o estado do Rio de Janeiro paga porque o resultado nominal que conta as variações de outras receitas e de outras despesas ele no final resta negativo justamente porque o serviço da dívida que o estado do Rio de Janeiro tem de cumprir está baseado como eu disse na lógica de que a gente não pode nunca jamais que um ente da federação não pode aumentar aquilo que o mercado convenceu chamar de risco fiscal e portanto não pode sanar não pode atender as necessidades da população o que nós precisamos fazer rever o regime de recuperação fiscal para atuar justamente na parametrização da taxa de juros que o estado do Rio de Janeiro e outros estados da federação que passam pelo mesmo problema pagam a união e aí sim nós precisamos nós poderemos então finalmente projetar no médio e longo prazo uma uma recuperação real da economia fluminense a partir da previsão de enfim de superação dessa situação deficitária no médio prazo e poderemos também assim caminhar para a revisão das renúncias fiscais que nós praticamos acho que também um dos problemas que está apontado no próprio regime de recuperação fiscal e cujo reflexo está materializado na lei de diretrizes orçamentárias é a assunção de que o estado para incentivar a geração de emprego renda ele não deve onerar o setor produtivo e deve portanto manter nos mesmos patamares a renúncia fiscal praticada as renúncias fiscais praticadas ora se a gente não revê as obrigações com o serviço da dívida que nós contraímos por conta das amarrações de um regime de recuperação fiscal baseado numa lógica absolutamente rentista e se nós não podemos sequer aumentar nossa expectativa de recuperação de receita no médio prazo porque parte do princípio de que nós só poderemos gerar emprego e aumentar o valor médio da força de trabalho e zerar a demanda por melhores salários e por ocupação no mercado de trabalho formal a partir da renúncia fiscal e da não sobretaxação do setor produtivo nós estamos de pés e mãos atados soma-se a isso portanto obviamente a iniciativa apresentada pelo governo Bolsonaro de diminuir o percentual da alíquota incidida sobre combustíveis e a manutenção dessa política ainda que com revisões pelo governo democrático do presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque de fato uma revisão muito drástica significaria um rearranjo de contas que foram feitas com uma previsão já baseada nessa na alíquota hora vigente não resta talvez outra alternativa e acredito gostaria de convidar as deputadas e os deputados dessa casa para caminharem comigo nessa reflexão que não uma auditoria da dívida que os estados têm sobretudo o estado do Rio de Janeiro com a União e de certa forma a tentativa de negociar condições mais flexíveis e menos duras para que nós possamos sanar as contas públicas e cumprir aquilo que é muito importante para nós que é gerar emprego e renda e aumentar o valor médio da força de trabalho porque essa sim além de ser geração de emprego e renda a maior política social comprovadamente vai gerar o aquecimento da economia fluminense vai gerar atração de investimento e com uma política casada obviamente monetária nacional para concluir que caminhe para a diminuição da taxa de juros em curtíssimo prazo nós esperamos nós poderemos deixar de competir em condições desiguais com a lógica financeira do fluxo de capital e passar a hidratar a injetar recurso na roda da economia real e produtiva que tem como base como um dos seus tripés a produção de valor através das trabalhadoras e dos trabalhadores do emprego da força de trabalho e da sua dispersão no mercado de bens e serviços termino por aqui obrigada presidente obrigada deputada dane pra discutir encerrando os inscritos deputado doutor serginho por favor excelentíssimo senhor presidente nobres colegas aqui presentes senhoras e senhores que nos acompanham pela tv alerge senhor presidente vou fazer um pronunciamento bem breve até porque na data de amanhã teremos oportunidade novamente rediscutir a matéria para posteriormente apresentarmos emendas a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2004 2024 preciso dizer que a LDO tem como meta e preciso por fim estabelecer as diretrizes metas e prioridades do orçamento que vem para o próximo ano de 2024 especificamente no que se refere a este projeto de lei que estamos tratando nesse momento aqui na condição de líder de governo é imperioso que a gente traga a menção do compromisso do governo Cláudio Castro na manutenção das políticas públicas do estado do Rio de Janeiro e sobretudo do respeito e zelo ao funcionalismo desse estado a gente sabe em decorrência da queda de arrecadação do ICMS por força da aprovação de lei complementar no âmbito do Congresso Nacional que neste ano há previsão de uma queda de receita própria do estado do Rio de Janeiro neste ponto sem adentrar em questões ideológicas no que se refere a parte econômica aqui de uma maneira direta tenho que falar que a diminuição do combustível essencial numa economia liberal para que a gente possa desenvolver cada vez mais a sua economia a diminuição do tributo em seja uma economia mais pujante mas essa não pode ser a minha manifestação enquanto líder de governo governo do estado obviamente que tem que observar com muito cuidado e cautela a arrecadação de receita que está por adivir e a LDO tem por fim exatamente estabelecer as metas bimestrais para que a gente possa contingenciar ou não o orçamento em seus empenhos em suas liquidações para que o estado não gaste de maneira excessiva de forma que não acompanhe a sua arrecadação fiscal o impacto do ICMS exige sim do governo do estado do Rio de Janeiro um aumento de austeridade no que se refere à aplicação das suas despesas obviamente que volto a dizer sem perder o compromisso existente com a continuidade de políticas públicas respeito e zelo com o funcionalismo do estado agora é imperioso que nós tragamos aqui para a Assembleia a necessidade de se discutir que o aumento de arrecadação decorre sobretudo inclusive de se estabelecer credibilidade junto ao mercado para atrair empresas para o estado do Rio de Janeiro que gerem o aumento de arrecadação tributária essa credibilidade que o governo Cláudio Castro mostrou ao conseguir fazer a maior concessão da história do Brasil no que se refere à venda da CEDAI e neste ponto em específico contrapondo palavras de colegas anteriores a venda da CEDAI a concessão da CEDAI ela não importa somente na arrecadação da outorga que foi conferida aos cofres públicos nós estamos falando do maior programa ambiental que traz investimento direto em ensanhamento ao longo dos anos que estão por advir e isso leva sobretudo a credibilidade para que a gente atraia empresas um estado que não tem ensanhamento é um estado que não tem o olhar do empresariado então dentro senhor presidente dessa perspectiva é imperioso que o estado sim tenha cuidade tenha cautela com suas despesas mas principalmente sobretudo busque o desenvolvimento econômico para atrair novas empresas para que gere novos empregos e para que a gente aumente a arrecadação dentro desse esteio é que a gente solicita a aprovação da LDO na forma como foi apresentada muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Serginho não havendo mais quem queira discutir retorna-se ao segundo dia anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada segundo dia projeto de resolução número 149A 2019 de autoria dos deputados Gustavo Schmidt Luiz Paulo e Samuel Malafaia que altera o regimento interno da alerje resolução número 81097 para regulamentar a constituição e o funcionamento das frentes parlamentares pareceres as emendas de plenário das comissões de constituição e justiça favorável as emendas 1, 3, 5, 6 favorável a emenda número 7 com subemenda contrário as emendas 2, 4, 9, 10 e 11 prejudicada a emenda número 8 pela aprovação da emenda número 3 concluindo por substitutivo de normas internas e proposições externas favorável com substitutivo da CCJ e da mesa diretora favorável com substitutivo da comissão de constituição e justiça relatores deputados Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim e Tia Ju em discussão questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado doutor Sérgio trata de substitutivo eu queria pedir forma final de redação a presidência defere pedir de vossa excelência em discussão não havendo quem queira discutir encerrar a discussão em votação substitutivo senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio em segunda discussão projeto de lei número 6.392 de 2022 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que proíbe a disponibilização pelos bares restaurantes lanchonetes hotéis motéis e estabelecimentos similares que comercializem bebidas refeições ou lanches de cardápio ou menu exclusivamente digital no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a autógrafo anuncio projeto de lei número 134 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.645 de janeiro 2010 instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia do rock brasileiro em discussão não havendo quem queira discutir para discutir deputado Carlos Mink senhor presidente Rodrigo Bacelar queria cumprimentar o deputado Márcio Canella pela diversidade do seu espectro de gêneros musicais que ele quer homenagear eu como um eco-roqueiro de carteirinha fico muito feliz porque há deputados por exemplo mais conservadores que vem no rock uma coisa muito contestadora porque realmente em alguns casos é verdade em outros não é um gênero musical como qualquer outro então eu queria aqui manifestar o meu apoio e o meu reconhecimento por termos aqui o dia do rock aproveito para lembrar mais uma vez a nossa querida Rita Lee que partiu hoje sempre foi uma grande contestadora uma grande criativa uma mutante uma mutante que está nos anéis de Saturno agora desafiando e criando confusão lá nos domínios celestiais presidente deputado Luiz Paulo o deputado Carlos Mink em parte subtraiu a minha fala porque é uma coincidência enorme o projeto do deputado Márcio Canella criando e instituindo o dia do rock brasileiro e hoje infelizmente ter falecido a nossa Rita Lee a nossa grande roqueira que marcou a época na história da nossa música popular e eu especialmente e o Mink também inconscientemente disse que ela foi para os anéis de Saturno e salvo erro de memória ela é capricorniana e é a que é regida por Saturno na sua observação anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 2232 de 2016 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que determina o cancelamento automático da prestação de serviço do passe livre em pedágios e estacionamentos de televisão por assinatura de telefonia móvel e de serviços de internet nos casos de inatividade do uso por um período superior a 90 dias pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa do consumidor favorável e de economia indústria e comércio favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputados Carlos Mink Marcelo Cabelereiro e Célia Jordão em discussão não havendo quem queira discutir a presente proposta recebeu 22 emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 4271 de 2018 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágios aos oficiais de justiça avaliadores e comissionais de justiça quando no exercício da função utilizarem seus veículos particulares na forma que menciona pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de transporte favorável com as emendas da CCJ de trabalho legislação social e seguridade social favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça e de economia indústria e comércio favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputados Luiz Paulo Dioniso Lins Dioniso Lins e Dani Balbi em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão o projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 1154 de 2019 de autoria do deputado Renato Cozolino que declara pau grande a terra de Mané Garrincha patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de cultura favorável e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Carlos Mink Carlos Macedo e Carlos Macedo em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna na segunda anuncio em discussão única indicação legislativa número 402 de 2021 de autoria do deputado brasão que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa segurança presente para atender ao bairro Higienópolis no município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Eurico Júnior em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para elaborar a transformação em indicação simples anuncia anuncio indicação legislativa número 31 de 2023 de autoria do deputado Renato Machado que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro excelentíssimo senhor Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre o recapiamento e pavimentação do trecho da RJ 106 do quilômetro 13 entrada do bairro Itapuaçu até o quilômetro 40 entrada do bairro de Ponta Negra com a seguinte extensão freçagem e recapiamento de 27 quilômetros de asfalto parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não vendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão retorno ao autor para a transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa número 33 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a implantação do projeto patrulha rural no município de Duque de Caxias parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não vendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno vai a publicação consignado deputado anuncio incluído na ordem do dia de acordo com parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 4.834a de 2021 de autoria da deputada tia Ju que dispõe sobre apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos profissionais envolvidos no atendimento de crianças adolescentes e idosos no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de assuntos da criança do adolescente do idoso de trabalho legislação social de seguridade social de educação de saúde de transportes de esporte e lazer de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle a emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Fred Pacheco Presidente parecer contrário a emenda para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso deputado Munir Neto parecer favorável para emitir parecer pela comissão de trabalho legislação social de segurança de segurança de segurança deputada Dani Balbi parecer favorável para emitir parecer pela comissão de educação deputado Alain Lopes deputado Flávio Serafini sou autor da emenda senhor presidente perdão Flávio deputado Jari Oliveira por favor favorável senhor presidente para emitir parecer pela comissão de saúde deputado Tandio Vieira deputado Vitor Júnior deputado doutor Deodalto Jair deputada Marta Rocha por favor Acompanho o parecer da comissão da pessoa com deficiência Muito obrigado deputada para emitir parecer pela comissão de transportes nosso grande imperador deputado Dionísio Linde Favorável senhor presidente com a CCJ favorável com louvor que é um belo projeto para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer deputada Índia Armelau deputado Carlos Caiado no oi mas aí já emitiu eu tinha chamado deputada eu voto favorável ao parecer do relator com a CCJ favorável também com os pareceres emitidos com os pareceres emitidos há sobre a mesa um destaque e a gente entende que fica prejudicado porque a gente só tem uma emenda vai ser votado separadamente em votação parecer da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto original senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo senhor presidente na verdade a gente viu que teve aqui uma emenda da comissão de saúde que foi acolhida que foi na mesma preocupação do que a nossa emenda que era delimitar que tipos penais levariam a uma impossibilidade da pessoa exercer o cargo com criança adolescente idosos ou seja com pessoas consideradas vulneráveis a emenda da comissão de saúde falava infrações criminais que sejam incompatíveis com atendimentos de crianças adolescentes e idosos a nossa emenda falava mais claramente os tipos penais pessoas que tenham cometido os crimes violentos etc mas o espírito é o mesmo a nossa compreensão é que elas se complementavam o ideal era uma redação que seguisse os dois mas achamos que com essa da comissão de saúde já melhorou o projeto delimitando qual é o sentido porque não tem não é razoável que uma pessoa de repente praticou um furto fica impedida de trabalhar durante a sua vida inteira como motorista de uma instituição de assistência social não faz sentido a pessoa cumpriu sua pena etc então você tinha que delimitar melhor qual era o escopo mas com a emenda da comissão de saúde a gente tem de que estar contemplado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa ao expediente final antes porém gostaria de convidar a nobre deputada Marta Rocha que pudesse presidir por favor então você Iniciado o expediente final, o primeiro orador inscrito é o nobre deputado Otônia de Paula. Otônia de Paula Pai é o primeiro orador inscrito. Deputado, vai fazer uso da tribuna? Segundo orador inscrito é a nobre deputada Carla Machado, que pediu para retirar seu nome em razão de compromissos. Terceiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, e que preside com muita altivez também a Comissão Permanente de Servidores Públicos. Comissão, nesses tempos difíceis que vivemos, profundamente importante dentro do contexto do parlamento fluminense, visto que somos defensores do estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social não funciona se, no mínimo, houver precariedade nas políticas públicas de educação, saúde e segurança pública. No mínimo. E para que isso ocorra, é necessário servidor público. E para que haja servidor público, é necessário que haja concurso público. E, havendo concurso público, é necessário que aqueles que passam ou fiquem no banco de reserva, sejam integralmente chamados. E esse tem sido, nesses primeiros meses desta legislatura, fevereiro, março, abril, e a primeira semana de maio, os trabalhos que V. Exª. preside na Comissão de Servidores Públicos. Então, parabenizando, desde já, a sua atuação. Associado a isso, verificamos que também é necessário o servidor público concursado ser justamente remunerado e muito bem qualificado. E, quando trata de remuneração, tratamos de gastos. E, consoante as leis orçamentárias, não há despesa que possa acontecer sem que as receitas também ocorram. por isso, estamos discutindo o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. E lá estamos verificando os tempos espinhosos que estão por vir, se mantida as mesmas regras que estamos vivendo hoje. O novo presidente da República discute já com o Congresso Nacional a nova legislação da âncora fiscal, que recebeu hoje um novo nome de arcabouço fiscal, que altera o indigitado teto de gastos. Vencida esta questão, que esperamos que seja vencida neste primeiro semestre, o segundo trimestre será dedicado a chegar a uma síntese das duas emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional sobre a reforma previdenciária sobre o consumo, para somente no ano que vem ter a reforma previdenciária sobre patrimônio e renda. Mas, senhora presidente, até tudo isto ocorrer, tem uma questão central que queria ficar claro e não me estender mais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde que assumiu o governo, insiste em dizer, e eu concordo com ele, que a taxa Selic de 13,75 é um absurdo. O que é essa taxa Selic? É a correção monetária mais juros. Se a correção monetária hoje está na ordem de 6 pontos percentuais, logo, a taxa real de juros que a União está pagando para os investidores trazerem dinheiro para o Brasil, principalmente aqueles recursos hospedeiros que dormem no país que paga mais, 13,75 menos 6, 7,75 de taxa real de juros. É, de fato, uma exorbitância, como também é uma exorbitância o Estado do Rio de Janeiro está pagando a União uma taxa real de juros de 5,2%. Então, vamos reduzir ambas as taxas. Até porque um Estado como o Rio de Janeiro ou todos os Estados, principalmente do Sul-Sudeste, que são responsáveis por 93% da dívida com a União, possam ter os juros do serviço da sua dívida com a União, do serviço da sua dívida, reduzido. Reduzido para quê? Para, no máximo, o percentual de crescimento do produto interno bruto brasileiro, que é, na ordem dos últimos 25 anos, de dois pontos percentuais. Porque, senão, senhora presidente, passado o ano 2031, que é o ano que se extinguirá o novo regime de recuperação fiscal, estaremos num buraco maior ainda. É hora de se somar forças para que a União seja sensível às demandas dos Estados brasileiros, cumpra a Constituição em respeito ao Pacto Federativo e deixe de extorquir os Estados federados. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, não havendo mais oradores inscritos, encerra-se o expediente final. Obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.